Tá bom, tá bom, vamos lá, Valuta! Siga em frente, não há por que desistir Seja firme, curio ou seja forte Você vai conseguir É bom ver a vida, é bom ver a vida Como um motivo pra sofrer e sonhar Que é bom, tá bom, tá bom E mesmo ele tem o amor Você não pode se desesperar Alegria, paz e amor Vamos lá, vida, amassador E você deve compreender O que a dor vai investir em você É bom ver a vida, é bom ver a vida Fazer a vida, é bom ver a vida Amor e terça, é bom ver a vida Chega em frente, não há por que desistir Amor e terça, é bom ver a vida 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 Vamos lá, Luís. O canto. O amor inteiro, o banheiro da dor Chega em perto do risco que me derrubou Vendo que as doces a cabeça, Deus Eu vou virar que a cruz de você O amor inteiro, o banheiro da dor Chega em perto do risco que me derrubou Levante as mãos e a cabeça, Deus Deus, 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 Deus O amor inteiro, o banheiro da dor Chega em perto do risco que me derrubou Aleluia Glória a Deus Isso aqui é Deus maravilhoso Além de nos salvar, nos dá Obrigado Obrigado